Fala galera, aqui é Pedro Azevedo, ator, dublador, sua voz do Harold, do desenho Manícola, do Paco Pacotinho, do Touro Ferdinando, Pedro Shazam, do Bolso de Akamigakil, do Godo de Parasite. Eu estou aqui nessa entrevista mais que fuleira com o querido Márcio Navarro. Valeu, tamo junto. Já antes de mais nada, não esquece de deixar o famoso joinha, se inscreve, aperta o sininho, os procedimentos aí youtuberscos que vocês bem conhecem. Vamo que vamo. Trouxe uma entrevista super especial, aliás, uma entrevista que eu já estava prometendo há muito tempo, não era isso que eu ia falar. Fala galera, Márcio Navarro na área, beleza? E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. E hoje, uma entrevista super especial com o dublador da nova geração, gente, que o cara é o estouro do bilhete. Já tem vários trabalhos aí no cinema, em série, em desenho, em filmes, enfim. O cara veio pra ficar no meio da dublagem. Estou falando do meu camarada que, inclusive, estudou comigo há um tempo atrás, o Pedro Azevedo. Pois é, se vocês se amarraram no anime Parasite, se vocês se amarraram no anime Akamigakyo e no filme O Touro Ferdinando, vocês vão se amarrar nessa entrevista com o Pedro Azevedo. Então é isso. Aproveita, se inscrevam no canal, deixem aquele like, compartilhem com os amigos e comentem geral. Um grande salve, muito obrigado aí, Pedro. Demorou pra eu editar essa entrevista porque ele me mandou no final do ano passado, pra vocês terem uma ideia, mas com as complicações da minha cirurgia, eu só consegui editar agora. Enfim, me desculpa pela demora, Pedrão. E vamos que vamos. E é isso aí. Curtam a entrevista com o Pedro Azevedo. Um abraço e fui bom! É, cara, foi um grande prazer mesmo. A gente estudou junto aí, né? Tivemos cinco grandes mestres, cinco grandes mestres, né? Que foram o Ronaldo, o Ronaldo Júlio, né? Mariana Jalacantu, Mabel César, Carla Pompilo, Alexandre Moreno. Só a gente sinistra. E, além desse workshop que nós fizemos juntos, né? Outros workshops e cursos que eu fiz, o meu principal professor foi o Ronaldo Júlio. Foi meu primeiro professor, meu grande mentor, preparador, né? Vamos dizer assim. Muitas chicotadas aí na aula pra ir aprendendo com ele, mas valiu super a pena o investimento. Eu estudei com ele praticamente um ano, vamos dizer assim. E, além dele, também tivemos a Sheila Dorfman, né? Grande dubladora, maravilhosa diretora. Fiz, eu acho, uns três workshops com ela. Também... E não foram workshops pra estudogias, não. Um workshop, pelo menos assim, em cada workshop um mês, fazendo aula. Foi bem gratificante. E também tive aula com o Manolo Rei, com o Mário Jorge Andrade, Tuto Espinosa, Serra Escantur. Não é só... Procurei peso pesado mesmo pra investir. E qual foi meu primeiro trabalho? Meu primeiro trabalho, literalmente, meu primeiro trabalho, minha primeira escalação, foi no dia 2 de setembro de 2013. 2 de setembro de 2013, que eu fiz um roserio em Pretty Little Liars, série Maldosas, direção da Mariângela Cantu. E eu fiquei assim, caraca, minha primeira escalação, meu primeiro horário. Foi muito doido. E o primeiro personagem surgiu, acho que uns seis meses depois, né? Que foi na série Chicago PD, ou Chicago PD, não sei como é que os fãs aí me conhecem, preferem falar, que eu fiz o Gene. Foi meu primeiro trabalho, assim, de personagem. Esse foi o Gene. Primeiro trabalho de todos foi... Que é o que eu conto a partir daí, porque desde então eu sempre fui investindo, trabalhando, na medida do possível. Então eu conto o meu aniversário de carreira, vamos dizer, no dia 2 de setembro. Tá chegando, inclusive. Quais foram ou são as suas maiores dificuldades na profissão? Eu acho que a maior dificuldade, né, pra todos os dubladores, né, é se manter no mercado. Praticamente essa. Assim, a gente sempre ganhando espaço, lutando pelo espaço, tendo a voz reconhecida, né, pelos diretores, e aí ser lembrado. Essa eu acho que é a principal dificuldade. E é uma luta diária, né, toda escalação é uma vitória, e você também não pode ficar esperando de bombejado. Tem que também sair correndo atrás, porém, não pode confundir com inconveniência. Você pode até falar com um diretor ou outro, eu sei que você já sinta uma certa liberdade de falar, você também não pode chegar em vazio, né, e aí ver se a pessoa pode lembrar, se é possível, coisa e tal, mas não confundir a persistência com a inconveniência. Tem esse detalhe. É que eu pensei, esse é bom, na verdade, assim, são os meus xodós, né, meus queridos personagens maravilhosos. O meu favoritão, o meu xodosão de todos é o Harold. O Harold do desenho Panícola, o Vampiro Coelho. Eu adoro esse cachorro, gente, ele é a minha versão em forma de doc. Adoro o Harold, foi o meu primeiro personagem de desenho animado. Foi lindo, né, quando eu fiz o teste, todo o procedimento. E, enfim, eu guardo com muito carinho. Outro xodó, que caiu aí nas graças da galera, que eu fico, assim, muito feliz, que esse personagem marcou, é o Paco. Também tem aqui, olha que bonitinho. Isso aqui é artesanal, os dois são artesanais, que um rapaz com um querido amigo fez pra mim. O Paco Pacotinho, do Toro Ferdinando, né, e eu fiquei muito surpreso com o Paco, porque fiz com todo carinho, é claro, e uma curiosidade, quando chegou a produção, né, eu fiz teste pro Ferdinando, né, mas quem passou e encaixou como uma luva, fez brilhantemente, foi o Duda Ribeiro. Aí, eu acabei fazendo o Paco. Se foi porque o cliente pediu, se foi porque o diretor achou legal não encaixar no Paco, não sei, só sei que foi um lindo presente, que eu não vejo como um presente de consolação, pelo contrário, era, vamos dizer, pra eu fazer o Paco. E eu fiz com todo carinho, e a galera se amarrou nele, cara, num jeito meio resmungão, meio serinho, coisa e tal. Achei muito legal, gente, quando eu falo, que eu falo pros meus amigos, assim, ou então, quem eu vou conhecer, e aí a pessoa pergunta, eu falo do Paco, ah, eu amo esse caçorro! Gente, eu acho muito barato, muito barato, o que mais? Ah, quem mais? E dos animes, né, os animes, principalmente o, o Bowls, de Akame Gakill, né, o Bowls, cara, tem até uma caneca aqui, caneca, muito legal, que meu querido brother, Bruno Carnevale, também, dublador, dublador do Wave, de Akame Gakill, né, me deu de presente, pô, eu fiquei emocionado. e o Goto, do anime Parasite, porque foi, assim, meu primeiro grande vilão, né, o Goto, cara, e grande responsabilidade, respeitar a grandeza desse personagem. E deixa eu ver, quem mais me marcou, assim, também, nos meus trabalhos, ah, cara, se dimensionar, poxa, os animes, né, eu falei do Bowls, falei do Goto, e tem o Futoshi, né, do Darlene Defran, inclusive, o Futoshi foi o meu primeiro personagem de anime, também foi bem marcante, né, também, pô, sonho realizado, ter dublado um anime, e, quem mais? Ah, tem um que, vamos dizer, não é muito famoso, mas, a galera fã da série, né, sempre fica, sempre gosta de saber, que é da série do próprio Pretty Little Liars, né, que foi o meu primeiro trabalho de todos, né, fazer o poserio, mas depois eu fiz um personagem, que foi o Jesse, né, que ali aparece na quarta temporada, foi o terapeuta lá do colégio, né, que, pra quem é fã, né, pegando o contexto aí, ajuda lá, através dele, que o Mike Montgomery se aproxima da Mona, e aí a Arya não gosta, e vai se consultar com o Jesse pra ver qual é, né, pra quem é fã da série, já deve ter pego aí a referência, mas, fica aí a tica. Enfim, esses são os principais, mas é claro que eu guardo todos no meu coração, cada trabalho que eu recebo, é um grande presente. as minhas referências, eu gosto sempre de falar em respeito, né, e a memória daqueles que já se foram, assim, por vários motivos, primeiro, porque são vozes que ainda marcam e não podem ser esquecidas, segundo, que é pra não causar ciúme em ninguém aí que esteja na ativa, as referências, assim, de quem já se foi, vamos ver, dos homens, tem o Domício Costa, tem o Paulo Flores, Jorge Ramos, o Caio César, o querido Harry Potter, o Caio César era excelente, infelizmente, se foi muito cedo, Magalhães Graça, Elio Salvador, gente, só fera, cara, das mulheres, Vera Miranda, Helena Samara, deixa eu ver quem mais, Ida Gomes, Ida Gomes, gosto muito da Ida Gomes, cara, Ida Gomes é bem das antigas, bem das antigas, pra quem aí já é, nas nossas épocas aí, conhece o desenho, por exemplo, Bernardo e Bianca, o desenho, então, o desenho da espada era lei, que ela fez as duas vilãs, fez a Madame Medusa, no Bernardo e Bianca, e a Madame Min, na espada era lei, cara, personagens muito marcantes, eu adoro, e tantas outras coisas, gente, que não dá pra lembrar de todo mundo, quem eu acredito ser promissor, falando dessa nova geração, tem uma garotada aí, que tá chegando com tudo, que vai ser, futuro gigante aí, com certeza, eu prefiro falar da criançada, da criançada, cara, olha, Enzo Duneman, Vitor Hugo, Vitor Hugo Fernandes, com completo, o Arthur Salerno, que já tá ficando grande, né, mas vai ficar cada vez maior, a Isabelle Cunha também, Mariana Donde, Fernandinha Vandelli, Isabela Coppel, é muita gente, muita criançada aí chegando com tudo, lá de São Paulo tem o Lourenço Tarantelli, também gosto muito do trabalho dele, daqui do Rio também tem o Rodrigo Ribeiro, o Pablo Barros, enfim, é tanta gente, essa criançada aí vem com tudo, pode crer, sinto isso. Cara, mais difícil, eu acho que tem um empate, mas com quesitos diferentes, vamos lá, um que foi super difícil, aliás, dois que foram super difíceis, pelo mesmo motivo, o Trujillo, da série Narcos, e o Kiki Camarena, da série Narcos México, os dois foram difíceis, porque essas duas séries, Narcos e Narcos México, o que o cliente pediu? Quem só falasse espanhol, personagens que só falassem espanhol na série, não iam ser dublados, tanto que em Narcos, ninguém dublou Wagner Moura, do Pablo Escobar, foi uma tribuna original, quem falasse inglês, obviamente, dublado em português, agora, quem falasse inglês e espanhol, o cliente pediu que o inglês virasse português, e o espanhol fosse o dublador, falando espanhol, por cima do espanhol do cara, ou seja, português e espanhol, por parte do próprio dublador, e aí, cara, foi uma sofrência, porque o diretor, no caso, o Manolo, o Manolo Rey, e a Bruna Lines, foram os principais diretores, cara, eles sofreram caçando gente, que falasse espanhol, aqui, coisa e tal, não bastava, ah, de eu falho um poquito, não, tinha que ter o ritmo, porque, imagina, já é difícil dublar nossa própria língua, dublar, mantendo a interpretação, o ritmo, e a naturalidade em outro idioma, caraca, mesmo, e aí, felizmente, eu fiz curso, me formei em curso, fiz, vamos dizer, provas, e mais provas, sempre mantive prática, então, felizmente, eu sem falar espanhol, né, e, o Manolo, na época, tava procurando isso pro Narcos, primeiro Narcos, e aí, ele me perguntou se eu falava, e aí, eu falei que sim, aí fiz lá um teste, um arquivo de voz, vamos dizer sim, e aí, acabou colando, e veio o Trujillo, e aí, a dificuldade foi essa, cara, fazer o espanhol por cima, e os caras falando rápido pra caramba, são colombianos, é um espanhol diferente do espanhol da Espanha, né, aí, depois veio o Narcos México, que aí, já é o espanhol do mexicano, que é diferente do colombiano, que é diferente do espanhol, que é diferente do argentino, do cubano, do uruguaio, meu Deus, e o Kiki Camarena, né, além de ter sido difícil, por conta do espanhol, e português, e por aí vai, é, como é que eu posso falar, o cara foi o meu primeiro protagonista, né, de série, e foi também teste que eu fiz, e é um ator conhecido, é o ator Michael Penha, aí eu fiquei nervoso na hora, porque o Michael Penha já é um ator conhecido, já tem, voz marcante, né, na dublagem, e aí eu fiquei, caraca, meu irmão, esse teste, não sei o que, aí, enfim, a galera aí que acompanha a dublagem, sabe que aqui no Rio, principalmente, era dublado pelo próprio Manolo Rey, que foi quem me dirigiu, aí eu fiquei muito nervoso, cara, porque, tipo assim, eu tô dublando um cara que, o Manolo que geralmente dubla, né, mas aí o cara é um Manolo totalmente profissional, né, me acalmou, ele viu que eu tava nervoso, ele não é burro, já tem aí anos de carreira, né, sabe, sabia exatamente por que eu tava nervoso, né, e aí ele explicou, cara, foi teste, a gente pediu o teste, e foi você que passou, agora faz, relaxa, vamos fazer isso aí, entendeu, e assim foi, mas foi, caraca, é, esses dois foram por isso, e agora, outro que foi difícil pra caramba, foi o Bose, do Akamigakio, né, o Bose, por quê? O Bose, é, não tem efeito de voz, por causa da máscara, né, a máscara dele, no áudio original, não tinha efeito, tipo Darth Vader, então tinha que ser a minha voz, e a voz dele era uma voz meio metálica, meio pesada, cara, e pra piorar, quando chegou a oportunidade de gravar, que eu fui chamado pra fazer o Bose, eu tava praticamente sem voz, tava muito rouco, tava muito rouco, complicado pra caramba, e, eu acho que nada foi por acaso, foi pra ser de propósito, porque justamente, a minha voz rouca era a voz do Bose original, e acabou encaixando, mas a minha dificuldade era, tipo assim, medo da hora dos golpes, né, dele gritar, fuck my drive, rubicante, por aí vai, é, eu ficava, ai meu Deus, o cara vai dar uns berros aí, eu vou ficar como? mas tudo se encaixou, né, tudo deu certo. É uma luta diária, né, é claro que isso vale pra todos os dubladores, não conheço um que trabalhe, vamos dizer, com a mesma frequência em todos os estúdios, sempre vai ter aqueles que vão trabalhar mais que outros, vai ter aqueles, então, que a gente vai trabalhar uma vez na vida, outra na morte, mas, por N motivos, não quer dizer que seja preconceito de um diretor com você, às vezes é questão assim, a produção que tem lá, não tem nada que combine com a minha voz, acontece, é, ou então, pode acontecer também, que é um direito, né, tem diretores que vão gostar do meu trabalho, tem diretores que não vão gostar, os que não vão gostar é perseguição, não, é questão de opinião, crítica, né, veja aí, por exemplo, as séries, os filmes, independente se é dublado, legendado, tem filmes e séries que eu vou gostar que meu amigo não vai gostar, é preconceito? Não, é opinião, então, é, no caso, é se esforçar o máximo para que o máximo de diretores, o máximo de estúdios, né, gostem do meu trabalho, né, e aí eu passe a ser chamado, né, vamos dizer, seria isso. Tudo! Prefiro dublar tudo, não tem algo, vamos dizer que, ah, não gasta, não sei o que, é trabalho, gente, é claro que a gente vai ter um carinho maior por alguma coisa ou outra, mas eu adoro variar, né, não ficar preso só a um tipo de coisa, fazer animação, fazer filme, fazer série, série de comédia, série de drama, série de ação, filme, mesma coisa, né, do desenho, desde um desenho para criança, assim, desenho, vamos dizer, pré-escolar, até um desenho de adulto, né, com politicamente incorreto, então, assim, ah, podendo variar, podendo expandir esse leque de opções, pô, é maravilhoso. Já do Blue Games, e sim, quais personagens nos games? Então, nos games, de personagens, só tive um, até agora, né, espero que até agora, espero que nenhum aí, botam outras oportunidades, mas até agora, no game Hearthstone, acho que eu pronunciei certo, Hearthstone, quando teve a expansão Kobolds e Catacumbas, eu fiz o Mestre Voodoo Vex, né, que é um dos chefões dos Kobolds, ele, uma frase marcante dele é, blá, blá, blá blá, banquinha pra você, ah, 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 né, e adorei, por causa justamente, dessa criação de voz caricata. Então, queridos no meu coração E é mais gratificante ainda Quando ficam queridos no coração Dos espectadores, dos fãs Tem, por exemplo, já mencionei O Paco, o pacotinho Caiu nas graças da galera Eu não estou nada empolgado Nem um pinguinho, viu? Adoro Tem o Pedro Shazam Do filme Shazam, obviamente É o Pedro Shazam No caso, é a versão justamente super O Pedro Penha, garoto Quem faz é o Matheus Pericê Eu faço só a versão super Ele, adulto, forte E, pessoal, isso aqui é músculo, cara Do cinema É, do cinema eu acho que esses são Os principais Os meus principais soldados aí do cinema No caso, eu traduzo, sim, sou tradutor Mas eu não sou tradutor Para dublagem Eu sou tradutor já da área acadêmica mesmo Porque além de ator e dublador Eu também sou formado em letras Letras em inglês E trabalho com tradução, versão Porém na parte literária Acadêmica Não na parte de mídia dublagem É, tradução, o que eu prefiro? Ah, prefiro dublar, né? Óbvio É, dublar, pô É totalmente mais divertido Tradução, você fica lá Coisa e tal É um dinheirinho bom que entra Mas Meu Deus do céu A língua está em constante mudança Então Às vezes surgem umas expressões gírias Que na época que eu estudei Não existia Agora existe Eu tenho que me adaptar Me atualizar sempre Olha Sinceramente Né São dois De personagem mesmo O Harold Né Do Banícola Nós tivemos boas brincadeiras Com o Harold É Que deixaram o desenho Muito mais divertido Isso valendo Não só pra ele Mas também pro próprio Banícola Que é o Fernando Mendoza E o Chester Que é o Manolo Ah E o Banícola É um desenho Que permitia Umas brincadeiras Então por exemplo Teve um episódio O que é o desenho em si Pra quem não conhece Do Banícola O Banícola tem uma pegada Do Scooby-Doo Misturada com outro desenho Que eu também adorava Na minha infância Que era o Danny Phantom Né É um pouco dos dois Tanto que o Harold Tem aí uma semelhança Um pouco com o Scooby-Doo De atrapalhado De Né De brincalhão E por aí vai Então todo desenho Todo episódio De Banícola Vamos dizer Algum monstro Sobrenatural Que aparecia Um novo mistério A ser resolvido Mas era sempre Do mundo subrenatural Não era tipo Alguém disfarçado Porque o Banícola O principal personagem É um vampiro coelho Literalmente É um coelhinho vampiro Só que a graça dele É que ao invés De ele sempre Vamos dizer Sugar sangue Ele suga legumes Ele gosta dos legumes Mas ele Morde o legume Desse jeito E cada legume Dá um poder Diferente pra ele Cara Esse é um desenho Muito bacana E aí teve um episódio Que esse eu me diverti Pra caramba Que o monstro Da vez Era um boneco Possuído Né Boneco do mal Vamos dizer assim E o Harold Estranhou esse boneco O Harold Estranhou esse boneco Ficava nervoso Com ele ali perto Coisa e tal Até que depois Lá Obviamente com o desenho Acaba bem Quando eles conseguem Destruir o boneco Que o Harold Saculeja ele Assim joga Pro lá Pro Pro outro lado Em inglês Traduzindo literalmente Ele fala assim Ah É Não gosto desse boneco Do mal Nunca gostei Né Nunca fui fã Desse boneco malvado Né Ficaria bonitinho Mas aí cara Na hora Veio a ideia Colou Que foi assim Ah Detesto esse projeto De Pinóquio Entendeu Ficou assim Né E daí Pra outras Brincadeiras também Com o Harold Foram várias coisas Né Por exemplo Teve um que era assim E é verdade Plantas gostam de luz Era uma planta carnívora Noturna Que não podia pegar sol E a planta tava derretendo E aí na hora Eu falei assim Ih olha só Tá fazendo fotossíntese Não tem fim Colou Ah e outro sim Eu falei que eram dois O Harold E o outro não é personagem É no caso Dos reality shows Né Reality shows da MTV Cara a gente pode brincar Bastante A MTV Dá uma boa liberdade Pra gente Claro com certos limites Senão o negócio Fica um samba Bizarro aí Né Que é o Nelson Thomas É um cara Que eu já tô do bando Pra gente ver Já tem um bom tempo Já fiz ele Eu acho que uns Quatro ou cinco reality shows O último estreou Recentemente Que é The Challenge Total Madness Que eu acho que é o Traduzido pra The Challenge Totalmente Insano Pois é assim É o Loucura Total Não sei Como é que ficou É E ali cara Como é uma coisa toda Desculpa o termo Porra louca Das ideias Então a gente tem Essa liberdade De expressão Até com os palavrões Com gírias E por aí vai Dá umas boas brincadeiras Aí Eu me divirto O máximo possível Mas eu me divirto Me cobrando sempre Sempre achando Que pode ficar melhor Por mais que Eu lutei Por mais que eu Às vezes olhe Caraca ficou legal Gostei Curti Mas aqui eu podia Fazer assim Assim assado Vou tentar fazer Isso numa próxima Entendeu Então É sempre assim Me cobrando Tem vezes que eu me cobro Até demais O próprio diretor fala Pedro Calma Tá legal Pode continuar Não sei o que Então para Para se acalmar Baixa atenção Tem horas que a cobrança Extrapola Mas É a vida Né Turco Turco Jesus amado Turco Foi uma coisa bizarra Uma experiência que eu tive Dublando novela turca Meu pai celestial Que dificuldade Que dificuldade Gente do céu Ai Até traumatizante Né É um idioma Bem difícil Se tinha uma situação Engraçada sua Na dublagem Uma impagável Ah Meu Deus do céu Tem Teve uma sim Teve uma Que Eu estava Bem antes da pandemia Eu estava no vozerio Estava eu e um colega meu Né Eu Já não sou magrinho Sou meio gordinho E além de gordinho Né Tem vamos dizer A retaguarda Avantajada Que ficou mais Avantajada ainda Por conta Do Sobrepeso Né Vamos dizer assim E O meu colega Ele não é reto Mas ele é bem Mais magro que eu Então estava engraçado Porque vamos dizer assim Tinha A cabine do diretor Aí o vidrinho Né Do aquário ali Que conecta Com o estúdio de gravação E aí estava A primeira vista Do diretor Esse meu colega E eu estava do lado Ou seja Escondido Né Do lado do meu colega Só que estava Num ângulo Que só dava pra ver Esse meu colega E a minha retaguarda Meu traseiro Vamos dizer assim E aí Do nada O diretor Para a gravação Da gente Porque está rindo E ela liga o microfone Assim rindo Aí ele falou O que houve E era uma cena séria Era uma cena séria Era um vozerio De investigação policial Não era nada de comédia A gente falou alguma besteira A gente falou alguma coisa errada Alguma coisa assim Algum português aí Mal colocado Uma cacofonia Sei lá Aí ela disse Não Não É que a fulana Não vou mencionar nomes É que a fulana está aqui comigo Esperando o nome dela Vocês estão quase acabando E Ela só perguntou assim Gente De quem é essa Ela falou o termo Mas assim Vamos falar De quem é essa bunda Entendeu Aí eu Comecei É porque eu estou vendo ali Estou vendo o fulano Em pé Né E aí eu estou vendo Uma bunda Cinza Porque era a minha calça Cor cinza Ela tipo O que é isso cara Enfim Esse é o momento Que eu fiquei um pouco Tcêmedo Mas agora Eu só rio da situação Qualquer coisa Se não puder falar Essas termos Querido amigo É só você fazer o Pim Enfim Cara eu curto demais Né E já Justamente Foi por causa Da dublagem Que eu gostava De ir nesses eventos Além também De ser fã Da cultura oriental Cultura nerd Mas o primeiro evento Que eu fui Justamente Eu não conhecia Nunca tinha ido a um evento E aí meus amigos Não vamos Vamos Isso foi Acho que em 2009 Inclusive Nesses eventos Costuma ter dubladores Você não quer ser dublador? Eu falei assim É verdade Interessante Então vamos E aí Nesse primeiro evento Que eu fui O palestrante Era o saudoso Já falecido O Silvio Navas Foi a primeira voz Do Darth Vader A voz do Moonheart Do Thunder Cats Tantos outros trabalhos Legais E ali Cara Eu ficava encantado Com tudo que ele dizia Muito legal E aí Só me deu mais ainda Vontade De querer ser dublador Agora Eu já participei Também de alguns eventos Palestrando É Eu acho assim Bem legal Você ter esse reconhecimento Ter esse carinho Da galera Uma coisa É você começar ali Assistindo Outra coisa É você no palco Vendo a galera Te assistindo Você assistindo eles E Ai cara Até Fico até arrepiado Agora Até na pandemia Participei de um Foi uma live No Instagram Foi bem bacana Também A troca de ideias Bem legal A galera se interessa Pergunta E as vezes Vem aquela também Ah faz Dá uma palinha Do personagem tal E aí é legal Que a galera Vamos dizer Tem esse carinho todo Por nós Eu acho bem bacana E o que eu acho Dos dubladores palestrando Cara É uma Troca de experiências Ainda mais Para quem Justamente Como eu Está a fim De entrar Nesse mercado E é uma forma Da pessoa Lir na palestra Ver como é Que é Dependendo das perguntas Assim As perguntas São bem explicativas As respostas São bem explicativas Então É bem construtivo Você Os dubladores Estarem presentes Também Nisso É bem legal Claro também Que há limite Não adianta Também A pessoa Estar só com Um mês de carreira E já ir para Evento Fazer isso Tem que pegar Um pouquinho Mais experiência Pelo menos Dois Três Anos Depende Também Dos trabalhos Que já fez Porque é bacana Vamos dizer assim São gerações De dubladores Os dubladores Mais velhos Passam Uma grande Experiência Sabedoria Coisa e tal Aí comentam Como é que era Na época deles Entrar na dubagem E hoje em dia Entrar na dubagem É diferente Tem muito mais Curso Por exemplo E aí É uma outra Forma de entrar No mercado E isso A galera Da geração De agora Pode Elucidar Mais sobre isso Cara Conhecer Seu trabalho Principalmente Eu sou fã Do seu trabalho No game Do Crash Que eu fiquei doido Cara Você fazendo lá O grandão Betido Parrudo Cara Muito legal Sempre fui fã Da franquia De jogos Do Crash E dos trabalhos Esse é meu favorito Pô Isso aí é o cara Assim né Far Cry Assassin's Creed Você tá Bem Você fica bem Na minha cabeça Quando eu vou jogar Aqui uns jogos Cara viajar Viajar Não sei pra onde É claro Que com a grana Que fica cada vez Mais apertada Com a quarentena Não dá pra sonhar Muito alto Mas se eu conseguir Pegar uma estrada Viajar Pra outra cidade Outro estado Já tô muito feliz Sério Esse é meu principal Plano Para depois da quarentena Com certeza Um minuto Tá aqui comigo também Vamos lá Um minuto Paco Harold Pedro Shazam Bowles Goto Já foram mencionados Clayton Incrível Mundo de Gumball Kik Camarena Narcos México Trujillo Narcos Joff Do Ok Kai Vamos Ser Heróis Mestre Do Vex Do Game Hearthstone Agente Willie Gibbs De Umbrella Academy O Nelson Thomas Dos reality shows Da MTV O que mais? Tem que olhar aqui Pra ver se eu pego cola Ai droga Eu fico nervoso Matai Kovac Da série Wolf Blood O que mais gente? Little Wolf Da série The Get Now Da Netflix Kels A primeira Amante de Crime Filme Acabou o tempo É Faz parte Filme Esforça Então galera Vamos dizer um recadinho Pros fãs Quero agradecer Pela oportunidade E O Bowles agradece Por essa oportunidade De entrevista Continue sendo Leais E fiéis Aos seus amigos Senão Eu vou ter que ir Com meu pelotão De aceleração Usar a Rubicante E Apesar desse aqui Não ser nada Empolgado com as coisas Empolguem-se sempre Com a vida Cada dia Que vocês vivem Uma vitória Ainda mais nessa época De pandemia É complicado Eu sei É chato Mas faz parte É E Querido Amigo Márcio Navarro Muito obrigado Pelo convite É Desculpa a demora Em mandar Assim Participar Acabei Me enrolando Demais Parecia Que eu estava Te enrolando Desculpa Aí mesmo Parcero Nós estamos Junto Valeu Aquele abraço Obrigado a todos Que assistiram Não se esqueçam De deixar o like Se gostou Se não gostou Faz parte Você pode agradar A todos Mas dá aquela moral Indica aí Para os amigos Se inscrevam Aperta o sininho Os protocolos Youtubescos Que vocês bem conhecem Valeu Aquele abraço Tamo junto E shallow down Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto